Mas eu quero te perguntar o seguinte, quando tu tava naquele combate em que você via esse cara no chão e vai dar-lhe uma butinada, o que que passa na tua cabeça? É, esse cara quer o que eu tenho? Eu fiz essa pergunta pro Verdun, ele enrolou, enrolou, mas eu acho que tu vai ser mais direto nisso. É, esse cara quer o que eu tenho? Esse cara quer me machucar? Não dá aquela titubeada do tipo, eu vou arrancar a cabeça desse cara aqui. Alguma vez você pensou duas vezes na hora ou não? Então, é uma ótima pergunta. Muito obrigado, eu sou um profissional. Passa isso há muito tempo, por isso não é? Porque andou no inglês, tio. É, agora é inglês. Então, na luta você não pode ter nem raiva nem pena, né? Por exemplo, você tem muita raiva do cara, você tá muito... Foi o que aconteceu com Aldo, com o McGregor, né? O McGregor ficou provocando Aldo, provocando, provocando, porque ele sabia qual que era o golpe dele. Era o contra-golpe. Ele queria fazer o Aldo reagir, não agir, reagir, né? Porque o bicho, ele reage, ele não age, né? Aí ele provocou ele, aí quando ele veio, ele bum, então ele caiu na armadilha dele. Ficou puto, chegou desequilibrado. Deu um e falou, agora eu vou... E era o que o outro queria. E nem vou te contar, até vou te interromper, eu tinha feito o filme do Aldo, né? Não sei se você chegou a ver o filme do Aldo. Eu fiz o papel do Louro, porque eu sou igual ao Louro. O Louro tem 1,64 e eu tenho 2 metros. Mas o filme foi legal pra caralho. E nós estávamos todos assistindo essa luta juntos, toda a produção assistindo. Porque com a vitória sobre o McGregor, a gente ia lançar o filme do José Aldo. E aí o cara bombado, o nome era o mais forte do mundo e tal. E aí o Aldo perde aquela luta. E assim, o Aldo vinha numa crescente fodida. E aquilo ali, nós ficamos todos se olhando. Foi rápido. O pior foi que o Aldo não conseguiu mostrar nada. Nada, e as pessoas me perguntavam. Mas a Rafa, vocês não sabem o que aconteceu. Já acabou, me perguntavam. E eu... Acabou, cara. Acabou, infelizmente, acabou. Uma pena, porque é um puta cara legal pra caralho. Tem gente, Vanditu, o José Aldo, o Verdun, o Minotau. São caras que eu conheço pessoalmente. É duro demais ver ali, brother. Quando perde. Perde. Machuca. Tudo bem. Você sabe que faz parte. Mas a derrota... Porque a derrota no MMA não é como a derrota no futebol. Que o cara perde na quarta. Você vai entrevistar e fala... É, infelizmente, hoje a gente perdeu. Mas no domingo vamos nos recuperar. Pronto. Acabou três dias depois. Quatro meses. Às vezes demora quase meio ano pro cara poder voltar de novo. É uma coisa bem difícil isso que acontece. Quando a gente perde, e quando perde sem poder mostrar, pra um arco rival, né? Então isso é pro Aldo ter sido... E esse McGregor nunca mais luta com o Aldo. Ganhou do Aldo, agora nunca mais. Vai se expor. Como a Leoa, né? Aquela que ganhou da Crisborg, também nunca mais luta com o Crisborg. Ganhou, ganhou bem. Não tem por que colocar em risco, né?